A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem o Joga 15, que a gente não tem conseguido ir, tem o The Meeple, Lady Lúdica, Castelo, a gente não falta, a Casa do Felipe, a gente não falta aos eventos, desde que a gente entrou no hobby a gente dedica muito tempo ao jogo. É, quando a gente não tá jogando, a gente, vamos ligar o Netflix, vamos ver uma série, vamos, ah, mas vamos ver esse review rapidinho, aí entra no YouTube e é a noite, acabou o Netflix pra gente também. A Carol, quando o Gru ameaça, quando ela vai no Gru, e o Gru fala, não, você vai jogar, ela joga, eu quando eu posso, eu tento jogar pelo menos uma vez por semana, eu queria jogar mais, óbvio, mas vida adulta, trabalho, essas coisas chatas, impedem. É, vida adulta. É, pra você ver, né, a vida adulta aqui. E aí? Ah, muito, uma vez por semana, junto uma vez por semana, eu jogo muito no almoço no centro. Já tá rolando essa paradinha lá no centro agora. É, tem essa história agora de jogo no almoço, né, então de vez quando ele chega em casa com novidades, e ele tem o grupo de jogar pra fazer playtest. Isso. Toda quarta-feira o pessoal da munção. Mas a gente chega no final de semana e quer jogar de novo. Aí a gente joga, normalmente a gente recebe algum amigo, vai pra casa de alguém, ou joga só nós dois também, algum jogo. E como é que você lida com isso, Lu, dele jogar coisas no almoço bacanas que você não conhece? Não, isso é palhaçada. Mas eu conheci vários jogos lá. Isso é palhaçada. Tudo bem, de vez quando ele chega, um dia ele chegou em casa e falou, amor, gostei, joguei, gostei e comprei. Já chega assim. Não, é divertido, é divertido porque tem descoberto jogos que não são muito do nosso grupo de amigos. A gente gosta de jogo médio pra pesado. E agora a gente está tendo a oportunidade de conhecer uns jogos rápidos, uns jogos divertidos, que ele está conhecendo na hora do almoço. Mas eu não acho que isso seja muito equilibrado na relação, mas acho que isso daí gera problemas. Como é que é a interação de vocês durante uma partida? Quando vocês jogam juntos na mesma mesa. Vocês tendem a se proteger ou se atacar? Porque existem lendas de que isso acontece. Existe uma teoria que eu estou criando, uma tese, de que sempre que o senhor jogar numa mesa e tiver um casal, sempre a relação vai influenciar, não adianta. Ou pra bem ou pra mal. Ou eles vão se proteger ou de algum probleminha que eles vão se atacar. E isso vai facilitar alguma coisa pros que estão em torno. E como é que é essa coisa de vocês? Quando vocês estão na mesma mesa jogando, como é que funciona? Bom, acho que também se poderia perguntar pros nossos amigos que seria melhor responder. Mas particularmente a gente não vai causar algum problema com isso não. É super tranquilo. A gente conhece casais que na hora do jogo se protegem. A gente sabe quem são as pessoas que você está falando. E também conhece casais que na hora do jogo se atacam e ficam brigando o tempo todo, a partida toda. É bem interessante. Então é isso que a gente separa. Então não deixa um sentar seguido do outro pra não ter aquela marcação direta. Mas a gente só ataca quando a gente está disputando alguma coisa mesmo. Não é nada gratuito. Mas se xinga. Eu xingo. Se ele me atacar eu vou xingar. É, eu estou assim. Eu xingo qualquer um que me ataque. Eu entendo que faz parte do jogo. O meu flare play é muito espontâneo. Entendi. Eu xingo. Ele pela intimidade eu xingo mais pesado. Mais pesado. É, se pudessem dar um beliscão. Uma agressão física. Leve. Nada além de Maria da Peia. Jô da Peia. Sado masoquista. Mas a gente sabe desse casal que você está falando. A gente tem problema de jogar com alguns deles. Particularmente a gente não se vê assim. Porque você, que isso influencia no desenrolar do jogo. Influencia sim. Se você sabe que está jogando com o 3. É controle diária. Os dois não vão se enfrentar. Tem um a menos. Claro que vão. Os dois estão se apoiando. A gente tenta ter critérios instintivamente. A gente não tinha conversado com isso. Mas nosso critério tenta ser isento. Ah, quem está pior no dinheiro. Ah, quem ganhou. Quem tem mais chance de ganhar. Direto eu que ataco o Orly. Quando ele tem mais chance de ganhar. Não adianta eu atacar uma pessoa que também está perdendo. Não, e também eu acho que isso se deve muito. Essa atitude de vocês. É o fato de o jogo veio antes da relação, né? Então não foi uma parada que nasceu na relação. Pode ser. Então tipo assim. Ah, eu não jogava antes de você. Jogo por causa de você. Então você tem que me explicar. Você tem que me proteger, não é isso? Você pega a carta que eu precisava. Fala. Acho melhor você... Posso falar? Então os jogos tendem a ser cooperativos. O Dan não conhece essa palavra no vocabulário dele. Ele nasceu faltando um órgão chamado coração. Ele não... Desculpa, mas é o som que não entende o que é um jogo de disputa. A gente acabou de falar de cooperatividade. Vamos falar de survive, que você vai ajudando os amiguinhos a se salvar. Survive não é isso, é pra ganhar, é pra chegar lá. Eu já penso que é um jogo de sobrevivência. Eu vou ajudar meu amiguinho a sobreviver se ele quiser. Se ele não quiser, ele morre. Depois eu sou o demônio. Eu jogo normal. Todos do meio já sabem quem é você do meio. Só porque eu começo destruindo todos os barcos e mandando todo mundo chegar nadando. Olha ele falando maléfico com a câmera. Eu vi isso agora. Não, não tem essa de se proteger, não. Não existe casamento quando tá jogando. O negócio é botar pra ferrar mesmo com todo mundo. Literalmente todo mundo. Sem dúvida, não importa a vitória. O que importa é sacanear o coleguinha a todo custo. Porque isso é um padrão de diversão pra mim. Exato. Não, eu também, assim, eu jogo um jogo normal. Independente de ser Karol ou não, eu tô jogando. Se tiver que sacanear, se tiver que ajudar, eu vou ajudando. Ela não, ela é pela zoeira. Qual o benefício dos jogos na relação do casal? O que vocês acham que o jogo ajudou na relação do casal? Bom, foi fundamental. A gente conheceu através do jogo. A gente se aproximou. A gente se aproximou através do jogo. Então, na nossa relação, particularmente, foi fundamental. E no início. Hoje em dia, no desenvolvimento da relação, eu acho, como eu vi, a função do board game pra gente é a mesma de qualquer outra pessoa. A gente fazer mais coisas juntos, pessoas que não fazem mais nada juntos. A gente tem um tempo juntos, que a gente não tá apenas sentado vendo uma televisão. Então, o board game promove essa interação. É um produto a mais, né? É um produto a mais. E ainda é receber amigos. Agrega. Vira social, né? Exatamente. Porque, às vezes, o casal só tem o cinema, o restaurante, o teatro, o ir à praia, o sair pro parque e tal, isso aqui. Então, o jogo passa a ser um produto a mais pra relação. Pois é, e traz pessoas. Eu tenho amigos que jogam, ela tem amigos e amigas que jogam. E tudo isso faz com que a gente também consiga fazer esses programas juntos. E juntar a galera e jogar, e fazer outras coisas também. Porque, às vezes, na relação, alguém na relação não participa disso. Então, o jogo não é um aglutinador. Isso. O jogo passa a ser aquela coisa, tipo assim, na quinta-feira ele encontra com os amigos dele pra jogar, ou com as amigas dela pra jogar. Pelo contrário. Então, o jogo separa. O jogo é o espaço individual. Na maioria das relações, o jogo passa a ser um espaço individual e não o aglutinador, que no caso de vocês é. É, justamente o contrário. A gente tem um casal de amigos, assim. Então, já rola um ciúme. Vai jogar de novo, né? Já tem aquela cobrança. E aí, você vai jogar esse ano de semana de novo. E o nosso não é. Vamos jogar? Às vezes ele chega, ó, marquei com o fulano pra jogar esse sábado. Ih, já marquei com o Beltrano pra jogar esse sábado. Eu tô num lado marcando com algum amigo e ele também já tá marcando. Então, às vezes acontece isso. A gente tem que gerenciar as agendas. Às vezes, um não tá querendo jogar, o outro quer. Também tem isso. Mas que também é muito tranquilo. A gente recebe aqui em casa. Ah, vamos jogar? Falei, vamos. Eu tenho um monte de trabalho pra fazer. Chama o fulano pra vir pra cá, que eu alterno. Joga uma partida com vocês, outra não. Joga uma com vocês, outra não. Não, mas sempre fica junto aí. Show. Perfeito. Cara, um benefício maravilhoso, que inclusive, a minha conta bancária, que no futuro muito próspero, muito próximo, será maravilhoso. Provavelmente vou ser mais rica que o Silvio Santos. Inclusive, você que tá assistindo, se você souber da morte da Jennifer, pode vir aqui em casa. Vai rolar um leilão, feirão livre. Fica à vontade, aceita o crédito e débito. Vai entrar naquele quartinho lá dos fundos, né? Cheio de jogo. É, vai rolar. E pode levar já um armário junto. É, armários específicos pros seus jogos, sleeves maravilhosas, joguinhos maravilhosos, brinquedinhos, tudo pra sua coleção. É, então, né? Pra mim, a vantagem do jogo, para mim, é a interação com ela, né? Não, não é o meu falecimento, né? Eu vivo a gente brincando, jogando, se divertindo. É, claro. Jogos da luz. Jogos pra luz. Você gosta de jogo. Você gostou do Santorino, do Patchwork. É, é verdade. Daquele Battle for Souls. Sim. Homem. Eu acho que se eu não tivesse acompanhado o Dan, ótimo momento, meus filhos, eu acho que se eu não tivesse acompanhado o Dan, assim, ou se eu entrasse naquela linha de Ah, eu apoio, mas só vou no evento junto pra fazer companhia e tal, do tipo, eu acho que não teria relação hoje em dia. Porque a vida já é corrida pra caramba. Não, sério. Eu tava conversando isso com a Pathy ontem. Porque a vida já é super corrida, ele tem o horário dele, eu tenho os meus horários e tal, e isso já não bate muito. Se a gente não tivesse o momento, vamos jogar, se eu não acompanhasse de maneira participativa, se eu não tivesse entrado na onda... Terapia Aftermath. A gente não teria, do tipo, esse paredão... Ué, não, a gente não teria esse paredão de jogos todo. Acho terapêutico. Acho que a gente briga, aí senta pra jogar, e aí começa a falar sobre isso, aí já esquece porque tá brigando. Aí a gente briga no jogo... Porque eu ganho, ele não sabe perder. Não, mas eu acho que... Eu acho que foi muito maneiro, assim, do tipo, trouxe momentos que eu não imaginava nesse meio. Antes, e... Eu acho que a gente estaria menos zerada também, né, a gente estaria viajando, né? Ou não, eu acho que a gente não estaria viajando, na verdade. Mas a conta estaria menos zerada. É. Show! Perfeito, cara, perfeito. Ah, eu achei muito curtinho, vamos fazer de noite. Mas não vai ser mais perguntas... Não, mas é, o que que acontece? São três casais, né, cara? Então vai ser um programa de... Quem foram os outros casais? A Dee, a Karol, e o Warren e a Lu. O Warren é o cara que fez o Especicantino. Ah, sim. E a Lu, a Dee e a Karol, que a Karol não joga, e a Dee joga pra caralho. Ih, é! Ih! Sacou? O Warren e a Lu são o seu rádio box. Ué, você fez as mesmas perguntas, hein? Mesmo a menina não jogando, ela respondeu não pra tudo. Não, ela respondeu um monte de parada maneira, cara. Isso que é maneiro. E a gente foi direitinho? Foi, ficou maneiro, puxou, puxou. Será, gente, que foi direitinho? Acho que... Minosferato, todo mundo achou bonita. Minosferato, é bobo, mas eu adoro. Ela... Então, aí voltando àquela outra pergunta, ela adora passar mordida sem ser vampira. Eu acho que ela nunca foi vampira sem passar mordida. É pra bugar a mesa. Eu tava aí daquela no início, né, o início do namoro, o início no hobby. Tô querendo jogar, 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 jogar. Então, a gente foi lá. Aí o pessoal zoando, a gente tinha lareira, tinha um vinhozinho. Mas o que importava era tudo. O que a gente tava fazendo, de fato, era jogando. ...